Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo com vocês? Então, eu espero que todos vocês estejam bem aí na casa de vocês, certo? E que possam prestar bastante atenção na aula de hoje, que nós vamos resolver aqui as páginas de 44 a 49, certo? 44, 45, 46 nessa aula, 47, 48, 49 na próxima aula, certo? Mas antes, eu gostaria de revisar os conceitos trabalhos até aqui para que vocês possam estar fixando de uma forma mais adequada. Bom, eu falei no primeiro capítulo sobre estados físicos da matéria e que tudo ao nosso redor é matéria, certo? E que tudo que é matéria ocupa lugar no espaço. E a menor parte da matéria é o quê? O átomo, exatamente, certo? E a matéria pode ser encontrada de diferentes formas, desde um átomo bem pequenininho, certo? Até mesmo montanhas, tudo isso é matéria, certo? E ela pode estar em três estados físicos, que são os três estados físicos da matéria. Sólido, líquido e gasoso, com exceção do chamado quarto estado físico da matéria, que é o plasma, certo? E eu dei para vocês a explicação de por que existem esses três estados físicos. Quem lembra? É porque a variação da matéria existe por conta da organização dos átomos e das diversas possibilidades de combinação. Então, nós temos dois motivos que vão dar a diversidade de materiais que existem na atualidade, certo? A primeira, por conta de como os átomos se organizam, certo? E a segunda, os diversos tipos de átomos, fazendo assim que existam diversos tipos de combinação, certo? E nós damos características aos três estados físicos da matéria. Eu dei para vocês características do estado sólido, do estado líquido e do estado gasoso. Quem lembra? Do estado sólido, eu falei para vocês que todo sólido, eles vão ser substâncias duras e incompreensíveis, ou seja, que não se comprimem. Falei para vocês que não existe espaço vazio entre os átomos de um sólido. Eles vão ter um arranjo interno muito ordenado, ou seja, bem organizado. Vão ter um sistema interno geometricamente alinhado. As suas moléculas vão ter um baixo grau de movimentação. Ele vai ter um baixo grau de fluxo também. Baixa capacidade de difusão. Apresenta forma simples e definida, volume fixo e forma fixa, certo? Depois eu apresentei para vocês as características do estado líquido. O líquido sempre vai ser gerado ou a partir de uma fusão de um sólido, ou a partir da condensação de um gás, certo? Está aí no meu termo. As suas moléculas são mais distantes que um sólido e mais próximas que o gás, certo? O líquido sempre vai ter um volume inalterado. Entretanto, sua forma vai ser variável. Por quê? A forma de um líquido vai existir a partir da região em que ele está inserido, sendo que seu volume sempre vai ser o mesmo, certo? Agora também eu apressei para vocês o terceiro tipo de estado físico da matéria, que é o estado gasoso, certo? As moléculas de um gás vão ter sempre grande grau de liberdade. As suas moléculas são dispersas. As suas moléculas vão apresentar uma grande movimentação. As moléculas de um gás, geralmente, não vão interagir entre si. Um gás pode sofrer tanto compressão, ou seja, ser comprimido, quanto expansão, aumentar e se espalhar pelo local, certo? E o gás possui tanto volume quanto forma variável, certo? Depois nós falamos sobre as mudanças de estado físico. Falei para vocês que do sólido para o líquido se chama fusão, do líquido para o sólido, solidificação, do líquido para o gaseuso, vaporização, e do gaseuso para o líquido, condensação, certo? E nós damos também características a cada mudança de estado físico dessa, certo? Falamos sobre a naftalina, sobre os orvalhos, etc. Falamos sobre temperatura e mudança de estado, e também sobre pressão e a mudança de estado. Falamos sobre algumas propriedades da matéria, como massa e peso, certo? E depois nós iniciamos os estudos sobre o capítulo 2, intitulado de matéria e energia. Eu falei para vocês que a matéria vai ser qualquer coisa com existência física e real, sendo a matéria no qual as substâncias são feitas, certo? E eu falei para vocês que tudo que não é matéria vai ser energia, como o som, a luz, as sensações térmicas, como se está frio ou está quente. Depois nós falamos sobre velocidade, massa, átomos, moléculas, certo? Depois eu expliquei para vocês que quando a gente sobe na balança, não estamos medindo nosso peso, e sim nossa massa, fisicamente falando, certo? Apresentei para vocês o conceito de corpo, que corpo é uma porção limitada da matéria, e objeto são os corpos sendo usados como utensílios, certo? Expliquei para vocês também a existência de três sistemas, sendo o sistema, qualquer porção limitada de matéria, podendo ser classificada com a possibilidade de troca de matéria e energia. Então existem três formas, quais são? O sistema aberto, fechado e isolado. Nós vamos ter um sistema aberto quando ele troca com o meio, tanto matéria quanto energia. Vamos ter um sistema fechado quando ele não troca matéria, mas troca energia. E vamos ter um sistema isolado quando ele nem troca matéria e nem troca energia. Nós também falamos sobre as propriedades da matéria. Falamos sobre propriedades gerais, propriedades específicas e propriedades funcionais, certo? As propriedades específicas são aquelas que vão diferenciar uma matéria de outra. Já as propriedades gerais são aquelas que não vão diferenciar uma matéria de outra, são suas características incomuns a toda matéria, como massa, impenetrabilidade, indestrutibilidade, volume, extensão, divisibilidade, compressibilidade, inércia, elasticidade, descontinuidade, certo? Falamos sobre as propriedades específicas, como fusão, solidificação, ebulição, condensação, densidade, dureza, maleabilidade, condutividade, magnetismo, solubilidade, certo? E, por último, nós falamos um pouco sobre as propriedades químicas da matéria, que são as propriedades referentes às suas transformações, que uma substância pode suportar. E também falei sobre as propriedades organolépticas, que são relativas às sensações que os seres humanos podem ter. Organolépticos é relativo às sensações, como cheiro, sabor, odor, certo? Tudo isso são propriedades organolépticas. Também falei para vocês os tipos de energia. E a energia vai ser a capacidade de um corpo de poder realizar trabalho. Então, nós temos a energia cinética, térmica, sonora, luminosa e elétrica, certo? E depois, nós começamos a resolver questões do capítulo 1, certo? Na aula de hoje, nós vamos resolver questões do capítulo 2, da página 44 e 49. Vamos começar? Ó, eu sei que alguns de vocês têm livro, outros não têm livro, mas eu prefiro aqui, até para eu mesmo ver, certo? O livro aqui. aberto, certo? Deixa eu ver só se dá para ver. Deixa eu diminuir aqui minha imagem. Aperto. E voltar para aqui. E aí, dá para ver bem? Ó, eu sempre boto aqui, como vocês já estão acostumados de ver os que estão online, os que estão presenciados, que estão vendo agora pela primeira vez, mas eu sempre boto aqui o livro, certo? Principalmente na parte de questões, para tanto eu quanto vocês podermos ver o livro, certo? E ler, acompanhar e etc. Ó, um peso de papel maciço, feito de fêmur, tem massa igual a massa igual a 79 gramas. gramas. E um volume de 10, então nós temos um volume de 10. Deixa eu escrever aqui agora. Mas vamos ter. um volume. igual a 79 e me desculpa uma massa igual a 79 e um volume igual a 10 certo? esses números depois grama, centímetro nós vamos ter uma aula sobre unidades de medida certo? ó para se calcular a densidade como está dizendo aqui calcule a densidade nós sempre vamos ter essa forma aqui a densidade, massa sobre volume certo? é uma questão bem simples aqui sendo a massa 79 gramas e o volume 10 centímetros ao quadrado aqui quando eu tenho um zero eu só vou andar o número com uma casa certo? então a vírgula vem para cá certo? ficando 7,9 gramas por centímetro quadrado certo? bem fácil essa questão agora nós vamos para a segunda questão um minerador um minerador encontrou uma pepita de ouro pura de massa igual a a massa é igual a 502 pepita como algumas pessoas da região sul sudeste chamam estruturas certo? pedras e tal se chama de pepita sabendo que é a densidade do ouro aí ele deu aqui a densidade do ouro vai ser igual a 19,3 certo? determine o volume então nós temos que encontrar o volume nós sabemos que a forma para se encontrar densidade massa ou volume é densidade igual a densidade igual a massa sobre volume certo? e nós aqui temos a densidade que é 19,3 gramas por centímetro ao quadrado e temos a massa que é 502 certo? mas nós não temos o volume como é que a gente faz? então a gente isola o volume aqui traz ele para cá quem está de um lado dividindo passa para o outro multiplicando certo? a gente passou o volume para cá e a densidade que estava aqui em cima passa a estar aqui embaixo e agora nós vamos ter a divisão 502 gramas dividido por 19,3 gramas por centímetro cúbico certo? a operação é um pouco complicada de se fazer mas nada muito impossível certo? bom, agora a terceira questão no estudo da ciência a composição do universo é dividida em duas entidades matéria e energia o que você entende por cada uma delas? então nós vamos colocar aqui que a matéria é tudo que ocupa um determinado lugar no espaço seja ele visível como uma mesa ou uma cadeira ou invisível como um ar por exemplo que também é matéria certo? então tudo ao nosso redor é matéria com exceção da energia e na energia nós podemos medir trabalho realizado luminosidade energia elétrica ou seja ou as coisas são matéria ou são energia certo? quarta questão as propriedades são usadas para descrever a matéria quais são as propriedades gerais e específicas da matéria essa aqui é um pouco mais da Coreba mas vamos lá as propriedades gerais vão ser extensão inércia impenetrabilidade compressibilidade elasticidade divisibilidade e indestrutibilidade já as propriedades específicas vão ser cor brilho ductibilidade magnetismo maleabilidade e densidade certo? uma questão também bem fácil página 45 agora certo? aqui na página 45 nós temos a quinta pergunta toda matéria é constituída por corpúsculos corpúsculos vou grifar aqui essa palavra corpúsculos esses corpúsculos podem ser átomos e moléculas certo? conceitue cada um deles e desenhe corpúsculos são o seguinte você tem por exemplo um bolo um bolo é formado por ingredientes certo? fazendo um paralelo aqui a matéria é formada por átomos então se os átomos são os corpúsculos da matéria e os ingredientes do bolo nós podemos relacionar os dois porque corpúsculo vai ser aquilo que vai formar que vai dar corpo a algo certo? por isso que essa palavra corpúsculo nós vamos escutar em outras eras aqui das ciências naturais certo? então como eu tinha falado para vocês o átomo vai ser a menor parte e quando ele combina com outras substâncias ele forma moléculas certo? por exemplo o átomo de oxigênio nós temos oxigênio mais oxigênio combinado formando oxigênio mas se nós combinarmos dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio nós formamos a molécula da água certo? aqui sexta questão quando nos alimentamos adquirimos energia então quando nós nos alimentamos nós sim adquirimos energia de várias formas certo? o nosso corpo é responsável por transformar a energia a energia presente nos alimentos em energia química no nosso corpo e essa energia química é transformada em energia mecânica em energia térmica e energia elétrica dentro do nosso corpo exatamente e mais energia química também como assim? quando nós comemos algo nosso corpo degrada aquele alimento e absorve energias para ele e essa energia que nosso corpo está guardando ela é utilizada para nos movimentar pensar aquecer nosso corpo certo? movimentar as partes do nosso corpo fazer nosso coração bater tudo isso vem da utilização da energia que nós adquirimos através do alimento certo? sétima questão a tentativa de descobrir o significado do vácuo vem de muitos anos os primeiros relatos que temos vem da filosofia grega antiga conceito e vácuo então vácuo basicamente vai ser a ausência de matéria em determinado espaço ou seja quando nós não temos nenhum tipo de matéria podemos ter energia mas nós não vamos ter matéria em um ambiente nós vamos ter o vácuo certo? porque o vácuo existe no universo porque no universo não tem nenhum tipo de matéria e a gravidade por exemplo é algo que o ar a gravidade vai ser o peso que o ar exerce sobre nós e que os corpos vão ser atraídos para objetos maiores que é a terra todo o corpo na terra é atraído para baixo porque a terra é um objeto maior então isso faz com que fora do planeta terra distante do planeta terra não tenha nenhuma atração então você está sem atração e sem força por isso que na lua nós conseguimos andar e pular porque nós não temos força nenhuma exercida sobre nós diferente aqui na terra que nós temos a força que nos puxa para baixo que é a atração gravitacional da terra mais o peso do ar o ar pesa 500 toneladas se juntar todo o ar do planeta bem pesado mas nosso corpo já é acostumado ou habituado a lidar com esse peso mas o ar pesa quem aí já estava carregando uma bolsa ou uma sacola bem pesada e aí quando soltou sentiu o corpo bem leve essa é a mesma sensação que os astronautas sentem quando estão pisando na lua certo? quando estão aí no fora do planeta porque eles não tem mais uma força exercendo sobre eles oitava questão oitava questão vamos observar e experimentar as propriedades da matéria você usará para isso os órgãos dos sentidos não é mesmo? então para nós observarmos a propriedade da matéria nós teríamos as seguintes experiências sob o feixe de luz o sol emite um pequeno brilho é o que nós vemos é o que vejam ao pegar um pouco de sal de cozinha nas mãos sinto que ela é formada por pequenos grãos coloco um pouco de sal de cozinha na língua e percebo um gosto que defino como salgado aqui as perguntas que sentidos percebem as propriedades do sal? os sentidos que podemos perceber a propriedade do sal é a visão o tato que é o sentir e o paladar que é o sabor mas aí nós podemos ainda dividir essas propriedades que são propriedades químicas propriedades gerais propriedades específicas ou propriedades organolépticas certo? tudo isso aqui vem a partir das sensações então aqui bota aqui O de organoléptica certo? todas as propriedades da matéria que nós podemos sentir a partir das sensações podem ser chamadas de propriedades organolépticas certo? letra b que propriedades do sal você pode perceber no relato acima aqui como eu falei propriedades organolépticas certo? vamos aqui para a nona questão nas palavras e a expressão dessa vamos escrever E para energia e M para matéria ó luz energia raios de sal energia folha de papel matéria calor energia e água matéria certo? explicando novamente a diferença entre energia e matéria matéria é tudo que está no nosso redor que é feito por átomos que possui propriedades gerais específicas e energia vai ser o que não é matéria relativo a trabalho a ação e a movimento assim como a energia elétrica energia solar energia luminosa energia cinética e por aí vai certo? vamos para a última página ó agora nós estamos na página 46 aí na próxima aula nós vamos ver a 47 a 48 e a 49 certo? agora nós estamos na 46 primeira questão da página 46 possibilidade do corpo reduzir sua extensão em pequenas partes essa propriedade geral da matéria é divisibilidade do corpo poder se dividir e se quebrar em pequenas partes certo? bem fácil essa os trens de bala desenvolvem uma velocidade altíssima próxima de 500 km por hora pelo fato de flutuarem sobre os trilhos isso só é possível porque o trilho bem como os trens tem como propriedades magnetismo magnetismo porque os trens de bala eles vão ser atraídos de uma estação para a outra através de ímãs certo? terceira questão há uma propriedade geral da matéria que é caracterizada pela capacidade do corpo de se manter em repouso ou em movimento dependendo de certas circunstâncias essa definição está relacionada com a inércia que é o corpo poder permanecer parado em movimento de acordo com o que ele estava anteriormente se ele está parado ele tende a continuar parado se ele está em movimento ele tende a continuar em movimento certo? quarta questão capacidade de redução de volume do corpo sob uma condição de pressão o nome adequado para a propriedade geral da matéria compressibilidade que é dos corpos poderem se comprimir os que são compreensíveis você pode comprimir algo ou como geralmente sólidos são incompreensíveis os sólidos são incompreensíveis ou seja a gente não consegue comprimir entretanto muitos outros materiais são compreensíveis como os gases os líquidos nós podemos sim comprimir quinta questão alpinistas precisam de bons materiais para elaborar uma escalada com sucesso e segurança para isso esses materiais como cordas e ganchos precisam apresentar toda a questão aqui tem leveza certo? aí nós temos ductibilidade que é a capacidade de formar fios nada a ver elasticidade poder se esticar seria bom para um pinista poder porque se o fio não seria densidade poderia ser algo com muita densidade seria ideal porque teria muita massa e volume logo seria pesado então algo pesado não seria bom aqui para os alpinistas rigeza é uma propriedade que não existe e indestrutibilidade aqui a alternativa certa letra D que é de não poder se romper certo? tem dificuldade de ser destrutível sexta e última questão da aula de hoje a polícia brasileira utiliza coletes feitos com tecido forte e resistente como uma espécie de longo mais menos rústico e dentro do tecido a placa de ferro o ferro escondido no colete da polícia foi selecionado segundo a capacidade desse material de oferecer tem alta densidade de metais elasticidade é algo bom não é ductibilidade poder formar feitos é algo bom não é aqui a gente tem essas duas questões aqui que poderiam estar certas indestrutibilidade e dureza certo? mas a que está mais adequada aqui com a questão é dureza certo gente? a aula de hoje era isso obrigado e até a próxima semana nova tchau 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 Obrigado.